Então é Natal, e o que você fez? O ano termina e nasce outra vez Já é Natal, e o R7 vai tocando pras menina Vai sentar na pica, vai descer na pica Tu vai rebolando desse jeito, vem menina Vai sentar na pica, vai descer na pica Tu vai rebolando desse jeito, vem menina Caralho, caralho, caralho Caralho, cê tô na piroca cheio de pioresse Que quase me machucou, machucou, machucou Que quase me machucou, machucou, machucou Que quase me machucou, 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 machucou Voltaria a rola solta nesse pique, o tempo voa Vou sentando assim de boa, sentando assim de boa Vai sentar na pica, vai descer na pica Tu vai rebolando desse jeito, vem menina Vai sentar na pica, vai descer na pica Tu vai rebolando desse jeito, vem menina Ela vem toda indisciplinada Ela gosta de dar uma quicada Ela quica, ela para, ela fica Esfola a cabeça na pica Ela quica, ela para, ela fica Esfola a cabeça na pica Ela só tem 16 e te acaba com a sentada Caraca, R7, que pepeca malcriada Caraca, moleque, que pepeca malcriada Já é Natal e o R7 vai tocando pras menina Vai sentar na pica, vai descer na pica Tu vai rebolando desse jeito, vem menina Vai sentar na pica, vai descer na pica Tu vai rebolando desse jeito, vem menina Caralho, caralho, caralho Caralho, sentou na piroca cheio de piores Que quase me machucou, machucou, machucou Que quase me machucou, machucou, machucou Botaria o ala solto nesse pique O tempo voa, vou sentando assim de boa Senta assim de boa Vou sentar assim de boa Senta assim de boa Vou sentar assim de boa Senta assim de boa Vai sentar na pica, vai descer na pica Tu vai rebolando desse jeito, vem menina Vai sentar na pica, vai descer na pica Tu vai rebolando desse jeito, vem menina Vai Ela vem toda indisciplinada Ela gosta de dar uma quicada Ela quica, ela para, ela fica Esfola, a cabeça da pica Ela quica, ela para, ela fica Esfola, a cabeça da pica Ela só tem de ver se existe Acaba com uma sentada Caraca, R7, que pepeca malcriada Caraca, moleque, que pepeca malcriada Caraca, moleque, mas que pepeca malcriada